Quem vê de longe pode até imaginar que essa daqui é a nova geração da Volkswagen Amarok Só que a nova Amarok de verdade usa chassi de Ranger Isso é fabricado na África do Sul e vendida na Europa e em outros mercados globais Para a América do Sul, o que nós recebemos foi a Amarok de sempre com um visual inspirado na nova geração E com alguns equipamentos que faltavam Mas também mantiveram coisas boas desse carro Mantiveram até o preço, entre 310 mil e 350 mil reais Não quer dizer que seja bom, mas a gente vai ver agora se vale a pena agora mais do que antes Eu vou bem direto ao ponto nas mudanças dessa Amarok E depois nós vamos conferir seu desempenho no off-road dessa vez Mas antes de seguir, não deixe de se inscrever aqui no canal da 4 Rodas Clicar no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo E se você já fez isso, dá um confere, porque às vezes o YouTube desabilita a função E apontando seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o nosso conteúdo E acessar também o acervo digital da revista A Volkswagen Amarok redefiniu o conceito de conforto e dirigibilidade entre as picapes médias A questão é que isso aconteceu lá em 2010 Nesses últimos 14 anos, as outras picapes também mudaram e conseguiram alcançar essa picape em alguns aspectos Na verdade teve picape média que mudou de geração duas vezes nesse meio tempo E também trouxeram novas tecnologias para esse segmento E agora, nesse momento, faltava justamente a Amarok se atualizar nesse sentido Ganhar equipamentos de segurança Ganhar, evoluir também os itens que ela oferecia anteriormente E foi bem isso que fizeram agora Também adaptando o design da Amarok ao conceito de design dos produtos mais atuais da Volks Pelo menos nessa seção dianteira, tá? Porque a única peça de estamparia que mudaram foi esse capô Que ficou mais comprido também para se acomodar a essa nova dianteira Ela cresceu cerca de 10 centímetros para frente só com para-choque Deu uma pioradinha no ângulo de ataque Mas eu acho que o efeito para o design dela foi interessante Ela ficou mais nariguda, talvez Mas também porque a antiga Amarok tinha o capô muito compacto E isso meio que implicava em algumas percepções diferentes na sua proporção E justamente pela semelhança com outros carros Eles colocaram faróis de LED com recortes mais marcantes Ainda integrados com essa grade Mas é uma grade também alinhada com novos padrões Com essas placas prateadas, né? São de plástico ainda, mas são prateadas Novo logotipo da Volkswagen E também o novo para-choque com essa tomada de ar Um pouco maior e com uma skid plate, que ele chama Essa barra prateada na parte de baixo Ela tem até um formato de U invertido Para tentar dar uma compensada no ângulo de ataque Mas mesmo assim não teve muito jeito E completando também a atualização de conjuntos ópticos Farol de neblina agora também é de LED É que durante o dia é difícil de ver Mas essa barra aqui em cima Ela também é iluminada à moda do Taos À moda do Polo GTS Enfim, também é uma forma de se integrar à família Com os preços mantidos, eles começam em 310 mil Para a versão Comfortline E chegam até os 350 mil dessa daqui Que é a Xtreme Hero Hero é um pacote de lançamento Que traz essas rodas com acabamento escuro Capa do retrovisor preta, maçaneta preta E também o Santo Antônio preto E vários outros detalhes que você vai ver lá dentro São detalhes mesmo para marcar o lançamento Junto com essa cor também Que é um cinza meio esverdeado Mas que se o cliente quiser depois Ele pode até incluir como um dark pack Junto com outras cores E também em outras versões desse carro Mas é assim a versão de 350 mil reais Com rodas 020 e detalhes pretos E tem mais detalhes aqui na traseira Aqui atrás é aquela mesma receitinha da Saveiro Lanternas com o mesmo formato Com bordas pretas para dar um ar de novidade Mas a disposição das luzes é praticamente as mesmas Só muda um pouco mesmo o design Mais para cá tem o logotipo com o nome do carro Que é por extenso na tampa E eles não podiam deixar de destacar Dois grandes diferenciais da Maroc No mercado até hoje Que é a tração integral permanente 4Motion E o motor V6 Que ainda é o mesmo E ainda é o mais potente Entre as diesel médias E é basicamente isso E a caçamba também Você vai ver que... É, vamos lá A primeira coisa é que essa tampa Ela não tem trava ou destravamento automático Você tem que vir com a chave aqui E essa é aquela mesma chave de antes É a chave que o Gol usava E que a Saveiro ainda usa também E quando você abre Não tem o amortecimento Ela até tem uma mola Tem uma mola aqui na estrutura Que alivia um pouco o peso Mas não tem aquela queda controlada Quando soltar a tampa Ela vai cair de uma vez só Só um pouquinho mais leve Na hora que você levanta Mas a ajuda também não é tão grande E como eles também não mexeram na caçamba Ela continua com uma boa capacidade Volumétrica A capacidade de carga continua muito boa Uma das maiores das picapes médias Na verdade é maior Só que ela continua também sem iluminação A iluminação fica na verdade no brake light Você acende lá pelo painel E pra você ter algum efeito Algum ganho com isso É preciso soltar Levantar Arrancar A capota marítima Mas pelo menos ela já vem com protetor de caçamba Aqui atrás é a Maroc de sempre Já adianto que esse banco aqui está na minha posição Na posição mais pra frente possível pra mim E não é tão espaçoso Como nunca foi tão espaçoso pra mim aqui O espaço lateral é muito bom O espaço pra cabeça é ok Mas o espaço pra perna é o mesmo de sempre Tem agora duas portas USB-C Mas continua sem saída de ar-condicionado aqui atrás E pelo menos em termos de segurança Tem seis airbags Então agora tem um airbag de cortina Que vai pegar tanto a cabeça de quem está na frente Quanto quem está atrás Então em caso de capotamento Colisão lateral Vai ter uma proteção a mais aqui pra cabeça E é isso De resto é basicamente a mesma Maroc A não ser que você repare que o teto é preto Mas isso aqui é só na Extreme Hero Aqui na frente as mudanças estão nos detalhes Como as costuras aqui nessa região Onde se apoia o braço Que é de toque macio sim O resto é plástico normal A costura verde no volante O logotipo novo no volante Porque eles não colocaram aquele volante Que estreou com Nibus E que também já está em outros carros É o mesmo desenho antigo Só com o novo logotipo da Vox O quadro de instrumentos Também é o antigo Ele tem mostradores analógicos E um computador de bordo no meio E tem essa faixa macia aqui Que substitui o friso de plástico brilhante Que existia anteriormente E esse materialzinho com costuras aparentes Também aparece na versão com Flirt Line Então todas as Maroc agora tem isso Poderia ser uma área maior do painel Mas o painel em si não mudou Ele já havia mudado Para a primeira reestilização da Maroc Que aconteceu lá em 2017 Faz um tempão também A primeira Maroc Vale lembrar Tinha saída de ar redondo até E ar-condicionado automático diferente Por sinal Ar-condicionado automático de 2 horas Mas essa região aqui Não tem nenhum carregador sem fio Para o smartphone Em termos de entretenimento Aumentaram a tela da central multimídia Mas essa daqui não é uma central VW Play A VW Play tem 10 polegadas E essa daqui tem 9 E a única integração Que ela tem com o carro Uma integração mais avançada É mostrar a autonomia E o consumo parcial E o trip Informações que o carro consegue disponibilizar Na rede CAN Mas não tem nenhum Outro tipo de comunicação Com o carro Como fibra ótica Ou até a internet Que os outros carros da VW X utilizam Na verdade as soluções Que eles aplicaram aqui Estão mais próximas justamente da Saveiro Que são carros Com arquitetura eletrônica mais antiga E isso levou a outras soluções Para alcançar as exigências de equipamentos de segurança Mais avançados do late-chain cap Como esse mostradorzinho aqui Que é da Mobileye Que é uma empresa israelense Que trabalha com condução sem mantona Auxilia muitos fabricantes Nisso Inclusive as marcas Do grupo Volkswagen E eles trouxeram esse sisteminha Que usa uma pequena tela Aqui no quadro No topo do painel Na verdade E uma câmera Aqui em cima Para fazer assistente de faixa Alerta de colisão Alerta de atropelamento E até a identificação De placa de velocidade Mas para mostrar Ele funcionando Mais ou menos A gente vai ter que dar uma volta Primeiro no asfalto E a gente já segue Depois para a terra Bom, a gente já sabe Que a Amarok É um carro Muito rápido Continua com o motor V6 3.0 A diesel Com 257 cavalos Mais que em condições Como essa daqui De pé no Kickdown Não consegue entregar Até 272 cavalos É a maior potência Entre as picapes Médias diesel Porque tem a Ranger Raptor Mas são quase também 60 kgfm de torque Tração integral Formotion E o câmbio automático De 8 marchas Todas as versões São assim Só na Argentina Eles mantiveram O motor 2.0 Que por aqui Foi Se tornou Ficou maculado Teve essa imagem Imaculada Pelo problema Na correia dentada E por outras coisas Inclusive A Volkswagen Garante Que qualquer Recall Qualquer necessidade De acerto de projeto Que esse motor V6 Precisou Em algum momento Aqui Talvez até pelo Biodiesel Foi resolvido E esses problemas Não vão mais Se repetir Compromisso deles O que eu queria mesmo Era trazer aqui Para ver A indicação Por exemplo Ele está identificando Que tem trechos Aqui da pista Que tem uma placa De 60 km por hora E que eu passei Dessa velocidade Então ele faz Essa indicação Através desse mostrador E também indica Que ele está fazendo A leitura da faixa Então se eu sair Da faixa Ele vai apitar Se eu der seta Ele já não apita Tem pelo menos Essa integração Com o carro Agora Se eu estou Na faixa de rolagem E viro Ele apita Mas o apito A indicação É toda Nessa telinha Da Mobileye Não tem nenhuma Outra integração Com o quadro de instrumentos Ou com algum outro Sistema do carro E esse apito Pode ser configurável Está no volume 3 Agora Que é o máximo E toda vez que desligar Ele vai voltar Para o 2 Porque É uma exigência Também do latin cap Mas é isso Se aparecer alguém Na minha frente Um carro começar A se aproximar Muito rápido Parar na minha frente Ele vai emitir Alertas sonoros Ele não vai intervir Em freio Ele também não vai Intervir em direção Porque a direção É hidráulica É bem mais complicado Fazer isso Não é impossível Com a direção elétrica Dá para dar input Na direção A Toyota Hilux É que tem um sistema Que atua No disco de freio Dianteiro Para fazer o carro Corrigir A direção Mas Não é uma coisa Tão eficiente Assim Não é uma experiência Também muito boa Mas assim É uma solução Que eu ainda não havia visto Eu já sabia Que isso existia Para soluções de frotas Para caminhão Para veículo mesmo E de frotistas Mas eu nunca havia visto Isso em um carro De produção E é A primeira vez Que a Volkswagen O grupo Volkswagen Aplica isso Num carro É a primeira vez Que um carro Sai de fábrica com isso E a faixa Está bem clarinha Aqui Ele conseguiu Fazer a leitura Funciona O propósito De evitar Uma saída de faixa Evitar Um atropelamento Já fiz esse teste Não vou fazer de novo Mas funciona Funciona bem O alerta é feito Agora vamos para a terra Bom, e aqui eu já estou Numa estrada De terra Não estou no off-road Mas aqui ainda tem um concreto O legal desse carro É que você pode ganhar velocidade Confiando na tração integral Porque Integral Uma picape convencional Ela tem a tração 4x4 Que você precisa acionar Até uma certa velocidade E ela vai sempre distribuir Por igual A tração E Aqui não Aqui é o próprio sistema Torsen O diferencial Torsen Quem faz a distribuição Da tração Da quantidade de tração Que ele quer Em cada eixo Por conta própria Então você tem um sistema De tração 4x4 Que trabalha por você E você não precisa Ficar preocupado Se você precisa Botar a reduzida Se precisa passar para alta Se a velocidade Está no limite O que você tem que fazer É saber Que pode ser necessário Ou não Ligar Aí sim O bloqueio Do diferencial Do eixo traseiro Que aí ele vai Botar a tração Por igual Nas duas rodas traseiras E é isso que Pode te tirar De um atolamento Pode te Facilitar A passar um trecho Off-road Mais agressivo E aí sim A velocidade é limitada A 30 km por hora Mas isso é padrão Em qualquer picape Qualquer veículo De uso Mais off-road Mas é isso Estou a 100 km por hora Numa estrada De terra Com algum cascalho Aqui E o carro está estável Nesse caso A direção hidráulica Até ajuda De certa forma Dá para dar umas brincadas Aqui também É legal isso E ao mesmo tempo Essa tração integral Ela auxilia também No desempenho No asfalto Lá no asfalto Lá na nossa pista O 0 a 100 Foi em 8 segundos Cravados É um baita número Para uma picape É 1 segundo e meio Um pouco mais até De vantagem Frente a Ranger V6 E é bem confortável mesmo Até para um carro Uma picape Com Eixo rígido traseiro Com molas Semi-elípticas Está bem bom O legal é que Também dá para se divertir Um pouco Em condições Controladas Como ele vai distribuir A tração Você pode Deixar dar uma escapadinha E os controles Fazem o seu trabalho Bem legal A sensação é a mesma Que você tem Vendo essa Maroc nova Com a tampa aberta Parece a mesma coisa Muda a lanterna Muda esse Santo Antônio preto Muda a roda Pois bem Eles mudaram Na verdade Eles incluíram O que faltava nesse carro Mas não tudo Que ela precisava Pode ser Que o cliente De picape média Já tenha se acostumado Com algumas outras coisas Como piloto automático adaptativo Chave presencial Quadro de instrumento digital Ou direção elétrica Ela não foi por esse caminho Ela não pode ir por esse caminho Que é talvez pior Mas como uma solução paliativa É uma picape até honesta Porque ela já era muito boa E ela continua Com grandes virtudes Mas sabendo dessa dificuldade Que a Volkswagen Quer fazer agora É convencer o público Do agro O fazendeiro Que quer um carro Mais confortável E não quer se preocupar Com a tração 4x4 Que está funcionando sempre Nesse carro E fazendo o melhor gerenciamento A estratégia é essa E esse público Graças aos incentivos fiscais Aos descontos Aos acordos comerciais também Pode até ser beneficiado Com descontos Que o público normal não tem E aí com desconto Pode ser que esse carro Valha bastante a pena Na comparação com os rivais Seja com motor V6 Ou com sistemas avançados De condução semiautônoma E quadro de instrumento digital Talvez a galera Nem queira isso nas fazendas Aí faz todo sentido, né? E é isso Este foi mais um vídeo Da 4 rodas Com um carro Que a gente já viu antes Daquele déjà vu Coisa das Olimpíadas de Paris Talvez